Oi gente, hoje eu estou fazendo uma massagem na minha tia e agora nós vamos relaxar, ela vai fechar os olhos para ela relaxar. Esse vídeo eu vou mandar para a minha tia para ela ver como eu já sou uma artista. Agora vamos fazer aqui, vamos pegar o outro, agora não precisa do cano mais. Nós só pegamos um pouquinho. Pronto. Tá gente, depois nós vamos fazer assim. Agora, obrigado por assistir meu vídeo. Oi gente, estamos de novo aqui no meu canal. Agora nós vamos pegar os dedinhos e fazer a massagem em cada um deles. Tá, vamos começar. Nesse bote. Pronto, vamos fazer no outro. Pronto. Os dedinhos são bem leves, nós vamos fazer uma massagem neles. Tá, agora vamos deixar esse para cá secar. Agora vamos pegar esse.